Antes de me agarrar o dia Acreditar no mundo já não vai mais sentir Eu continuo nessa vida Quando eu adoro A pena é você Te encontro sempre cheio Coração assim Então não é um cara solitário Mas sempre fiz a minha paixão Adoro Eu não quero mudar Eu não quero mudar Antes de me agarrar o dia Hoje no mundo Acreditar na coisa não vai mais sentir Eu continuo nessa vida Não dirá Quem torcer ou nada A pena é você A pena é você Até do seu mar Tá bom, tá chorando, rapaz? Quem apaixonou por essa música aqui, nessa noite aqui? Se apaixonou, vai estar apaixonado? Essa noite pra mim Agora é muito apaixonada, né? Perceba, o que você acha? Erra, rapaz, bom demais Você acha que ele não tem nada 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 Eu vou avisar aqui o seguinte Dia 8 de novembro Dia 8 de novembro Estarei a fazer a quinta Tchau, tchau